A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O residencial Jaime Barbosa promete novidades na qualidade de vida dos tapenses. Localizado no bairro Pontal, na rua das Pitangueiras, o residencial contará com oito casas de alvenaria com acabamento em madeira de primeira qualidade. Cada residência tem os ambientes planejados com dois quartos, sala de estar e jantar e cozinha integrados, além de garagem com churrasqueira. Conheça os planos e condições de aquisição nas imobiliárias de TAPES ou, para mais informações, entre em contato pelo fone 519-239-9413. Saia do aluguel e aproveite a oportunidade de ter a sua casa própria em um lugar com comodidade e segurança para se viver. Música 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 Música